Você deve começar colocando uma base normalmente Mas de preferência uma base um pouco mais escura do que o seu tom de pele, normal É só passar a base normalmente, passa e espalha Em seguida, pegue uma sombra branca de sua preferência E em seguida, passe das sombrancelhas para baixo até o começo da sua maçã do rosto Passe também perto das suas orelhas, no canto do rosto Então você pode passar no nariz e também em cima do lábio Eu decidi passar duas sombras brancas por causa que a outra tinha ficado muito clara Então eu peguei outra sombra branca que também tinha um pouquinho de brilho E passei nas mesmas áreas Agora você deve pegar um pó compacto mais escuro que a sua pele E passar nas áreas onde você não aplicou a sombra branca E aí A CIDADE NO BRASIL Você também deve passar no pescoço, não precisa ter medo de exagerar. O importante é exagerar, por causa que tem que ficar bem alaranjado. Agora eu vou delinear o meu olho fazendo um gatinho. Já é um pouco difícil fazer o delineado, então eu precisei pegar o espelho e colocar um pouco mais próximo do meu rosto. Isso atrapalhou um pouco a gravação, mas dá pra ver direitinho o que eu faço. O meu delineado não ficou reto e eu sei que eu não tenho maneiras de corrigir isso, então eu deixei assim mesmo. Essa parte pode parecer até um pouco difícil, mas ela é bem fácil. Você pega o seu delineador e puxa uma linha do canto do seu olho que vai até mais ou menos a ponta do seu nariz. Agora a gente vai fazer o nariz em formato do TIG. Então você vai pegar as duas pontas dessas linhas e juntar elas e fazer o contorno das suas narinas. Já partindo daí, você vai fazer a parte de baixo de um coração. Feche uma linha que vai até aí o seu lábio. Feche uma linha que vai até aí. Agora eu vou pegar o lápis preto e vou preencher o nariz. Mas naquela parte do final do formato do coração não vai ser preenchida, só o nariz mesmo. Então você vai começar. Agora eu vou preencher os meus lábios com esse mesmo lápis preto Mas o importante é você não preencher o de baixo, só preencha o seu lábio superior Por causa que aí você vai ficar com o lábio parecendo mais fino e mais do estilo do Tigre Agora o mais importante da maquiagem, as listras é a característica principal dessa maquiagem O que eu fiz primeiro na testa foi fazer aquele meio que um símbolo, uma linha reta puxando duas linhas diagonal Em seguida eu só fiz listras ao redor do meu rosto Agora pra dar um acabamento nessas linhas, eu peguei o delineador e eu fiz pequenas linhas nessas linhas Ficou meio confuso, eu não sei Música Na ponta das linhas eu fiz linhas menorezinhas Já no meio eu já fiz linhas mais grossas e mais perceptíveis Música 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 O que também não podia faltar nessa maquiagem eram os bigodes Então eu fiz pequenas bolinhas em cima do meu lábio E depois eu fiz linhas normais com o delineador Pra representar os bigodes Eu tinha esquecido de passar o rímel, então agora eu vou passar só o rímel na maquiagem pra dar o acabamento final E além disso, eu tinha esquecido de fazer os acabamentos da linha do nariz Então eu peguei sombra preta e eu apliquei mais ou menos em cima dessas linhas Então eu só fui com meu dedo mesmo e esfumacei pra fora do nariz Ai, fiquei fofinha, vai Fiquei fofinha, dá like porque eu fiquei fofinha Ai, eu tô ruiva Primeira coisa, é isso Eu estou ruiva e é definitivo Ficou lindo, eu fiquei maravilhosa Só, assim, bem humilde, né Ignorem essa camiseta de dálmata, por favor Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, dê like Se você não gostou, vai cagar Pra ver mais conteúdo como esse, se inscreva aqui no canal E você ainda pode me seguir nas redes sociais E se você quiser mais vídeos de maquiagem De Halloween, fora de época, talvez, também E quiser que eu faça uma maquiagem específica Você pode colocar nos comentários o que você quer que eu faça Maqui, enfim Eu espero que vocês tenham gostado Foi isso Tchau, gente Tchau 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 Tchau